Fala galera, beleza? Fiquem falando, calma, vem do Laird E galera, no vídeo de hoje Eu tô gravando um vídeo aqui, beleza? Pro canal do meu pai Porque ele não tá podendo gravar hoje, beleza? E eu vou estar gravando aqui pra ele, beleza? Então galera, no vídeo de hoje Eu vou estar mostrando pra vocês a localização Do novo baú pirata, beleza? É o 12º baú pirata, beleza? Se você tá fazendo tudo certinho Já deu de pegar a skin Mas mesmo assim Ele ainda tá trazendo aqui, beleza? A localização É de todos os baú pirata, beleza? Bem, o baú pirata fica localizado Bem aqui, ó Ó, desse segundo prédio, beleza? Vai ter esse grande aqui Nesse aqui Bem na base dele, ó Exatamente aqui Onde você vai entrar E ele vai estar mais ou menos pra cá, ó Vamos tá marcando ele aqui, ó Vamos tá indo ali É bem aqui, beleza galera, ó Embaixo do pio Embaixo desse segundo prédio Ali no minimapa, beleza? Então, é isso Vamos lá Olha só É só você seguir reto aqui Entrando embaixo do segundo prédio E ele já vai estar bem aqui Beleza? É, então Esse aqui é o 12º baú pirata Beleza? Ele fica localizado É, como eu falei Exatamente bem aqui, ó Beleza? Vocês podem estar Tá vendo ali? Ele é exatamente ali, ó Beleza? Exatamente aqui Quando vocês virem Ele vai estar Bem aqui Beleza? Aí é só você vir aqui em cima E apertar aí Pra coletar ele Beleza? Deixa eu tirar essa roupa Iluminada aqui Essa roupa tá atrapalhando Ele, beleza? Colocar essa roupa aqui, ó Beleza? Tá tirando uma Oprint aqui, beleza? Pra fazer a capa do vídeo Tirar a luz Beleza? É isso aí Esse aqui é o novo baú Pirata Perfeito Agora, galera Vamos estar coletando ele aqui Beleza? Olha, pra coletar Só você vir em cima dele E apertar E Beleza? Ó Toma aqui Aí você vai vir aqui em cima Olha como é a caixa, galera Detalhada, bonita Vai ter em cima Esse barquinho aqui Beleza? Pra você achar mais fácil É só você apertar E Vai estar coletando Olha lá Uma recompensa de 20 mil Beleza? E esse foi o 12º Baú do tesouro aqui Beleza? Então, galera É praticamente isso Eu só mostrei a localização Beleza? E como pegar aí pra vocês É... O vídeo curto Beleza? Mas essencial Beleza? Pra vocês saberem Onde tá O baú pirata Beleza? Então, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E eu fui E aí E aí E aí